Valdeci participou do campeonato junto com seus alunos de Taekwondo. Ele que disputou pela categoria adulto 2 foi o segundo colocado da competição. O mestre da modalidade esportiva fez um balanço sobre a participação da equipe de Lavras no campeonato. Segundo ele, sete estados participaram do torneio. O campeonato tipo um C é um campeonato que mostra o que é a definição técnica daquele atleta que tem o melhor nível técnico, que seria tipo o Katá no Karatê. O campeonato brasileiro serviu como seletiva para o Mundial no Egito. Aí é dividido por categoria, até 18 anos juvenil, de 18 a 31 adulto 1, de 31 a 40 adulto 2. Um aluno da academia participou de 18 a 30, foi campeão e eu participei no de 31 a 40. E fiquei em segundo lugar perdendo para o atleta que foi campeão brasileiro no ano passado. Esse ano ele representou o Brasil no Mundial na Turquia no ano passado. Além de Valdeci, um de seus alunos também trouxe um bom resultado. Cleiton Antônio conseguiu a primeira colocação e vai participar do campeonato mundial que será realizado no mês de novembro na cidade de Cairo, no Egito. Ele só vai um atleta por categoria de idade, tá? Ele agora vai começar a treinar na seleção. Essa competição, vamos supor, você sendo faixa preta primeiro dan, você tem que saber, os puncês até de quinto, sexto dan. Então ele teve uma dificuldade maior porque teve que aprender ainda os puncês da outra faixa, o que dificultou um pouco a participação dele. Mas foi excelente e acho que agora ele tendo mais tempo para treinar, acho que tem grande chance de chegar lá e obter um excelente resultado. Mariela, que também treina na academia, é presença certa no 36º Campeonato Brasileiro de Luta. A seletiva contará pontos para a seleção brasileira de 2010. Esse campeonato brasileiro já é a sexta edição que eu estou participando e eu estou treinando muito. E assim, para participar do campeonato brasileiro tem que ser campeão mineiro e vai um atleta por categoria de cada estado. Aí ele vai ser uma pré-seletiva para tirar a seleção permanente, a olímpica permanente para o ano que vem. E você vai representando o estado de Minas? Isso, vou representando o estado de Minas juntamente com mais 15 atletas. Mariela treina duro e está confiante. No que depender dela, com certeza o resultado será o melhor. Não vou dizer que vai ser fácil porque tem muitos atletas bons de outros estados, mas eu estou confiante, preparei muito desde o começo do ano e vou treinar para ganhar.